Olá gente, tudo bem? De volta aqui no canal produzindo vídeos, ontem fiz um vídeo sobre a finalização da temporada de criação e hoje eu vou trazer para vocês alguns canários Agatha Opalino Prateado, pelo menos 12 canários, eu tirei 28, separei 12 aqui e vou mostrar para vocês também uma parte dos amarelos que eu tirei nessa temporada. Olha, você que está no nosso vídeo aí, dá aquele like, se inscreve e se você puder compartilhar também, dê essa força ao nosso canal para a gente voltar a produzir vídeos sobre canaricultura, sobre criação de canários ornamentais, canários de cor, tá bom? Aqui eu não vou perder tempo, eu vou direto mostrar para vocês alguns Agatha Opalino que eu tirei prateado nessa temporada. Aqui gente, mostro aqui para vocês Agatha Opalino Prateado, agora com o surgimento do Agatha Mogno também tem muita confusão, mas eu continuo criando e mantendo, preservando as cores, tá bom? Eu tirei 28, separei 12 aqui, que eu vou começar a trabalhar banho, ajuste de pata, tudo certinho, tá bom? Os canários que me encantam, né? Dizem que o vermelho mosaico é o canário que todo mundo, a cor que encanta, mas eu digo que o Agatha Opal Prateado realmente é uma cor diferente, é um pássaro realmente espetacular, belíssimo, e eu tenho o maior prazer em criar essa cor, né? Os Agathas Opalino Prateado. Muita gente me procura para comprar, mas esse ano eu ainda não vou disponibilizar a venda de prateado, tá? Vou disponibilizar só os amarelos Opalinos, né? Que eu tenho muitos amarelos, marfins também, né? Tem até um Agatha Cobalta ali, amarelo intenso no meio, tá bom? Mas eu tenho muitos amarelos, tenho demais. Aqui mesmo, só Agatha Opal Prateado, amarelo, tá vendo? Aqui só amarelo, aqui também só amarelo, né? Tem muito Agatha Opalino, realmente é uma cor que me encanta bastante. Ali eu tenho os amarelos, clássicos, né? Aqui alguns Agathas Onyx Prateado, Agatha Cobalto Prateado, tem também Canela Mogno Prateado, né? Aqui embaixo também tem Agatha Onyx, Canela Mogno, e aqui eu tenho Agatha Cobalto, amarelo intenso e nevado, certo? Uma cor também que me encanta bastante, tá bom? Voltando aqui para os Opalinos, qualquer comentário, vou fazer um vídeo sobre a alimentação que eu tenho utilizado aqui, sobre o meu manejo, né? O que é que eu tenho oferecido aos meus pássaros, né? Aí, ó, tá vendo? Pronto! E durante a semana eu vou soltando mais vídeos sobre os Agathas Opalinos Prateados, tá bom? Também tem, tem uns Marfins aqui embaixo também, tem Marfim, né? O que eu gosto muito. Tá aí, gente! Um pouquinho dos Agathas Prateados, os Opalinos Prateados. Durante a semana eu vou soltar mais vídeos, vou fazer um vídeo sobre a alimentação que eu tenho oferecido aos meus pássaros, sobre o meu manejo, um vídeo também sobre os Agathas Opalinos, perdão, amarelos e Marfins, e também sobre Agatha Cobalto, amarelo intenso e prateado. Tá certo? Um abraço para todos vocês, segundo vídeo do ano, dá esse like, se inscreve no canal, se possível, e compartilhe aí nas redes sociais, no WhatsApp, para que a gente possa difundir o nosso canal, tá bom? Aqui é o Canario do Nilson Luiz, Salvador, Bahia, Brasil, terra do Bahia! Valeu, gente! Grande abraço!